Bem, mais um vídeo aqui no Conferratório da Vida, sou eu, Kai, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Esse vídeo é uma filosofia viva, filosofia marginal, é um vídeo curto, acho, não vocês vão estender muito não, vou falar uma coisa meio óbvia aqui, óbvia não, uma coisa mais direta da minha parte, é uma coisa bem pontual minha. Fim de ano, tive conversas durante o ano também, parentes, enfim. Uma coisa interessante é, é uma metáfora, tá, não quero ofender ninguém, mas eu vou usar essa metáfora. Digamos que a existência seja um abismo, e aí você vai ter verdades, significados, propósitos, valores, moral, intelecto, conhecimento, fé, crença... Pelo dedo dando o teclado, moé? É, gatos, você vai ter muitas coisas. Imagina que é uma teia de aranha, sustentada no ar, e você está caindo no abismo, você pesa seu peso aí, sei lá quantos quilos você pesa, e tem gravidade, e você busca se segurar na teia de aranha. Pra mim isso é tudo que a humanidade faz, cultura, tá, é grudar na teia de aranha. Claro que, de acordo com a probabilidade, talvez com a entropia, pode ser que exista uma chance dentro do infinito que a teia de aranha sustente, na verdade, né? Mas, sendo bem sincero, religião, filosofia, qualquer teórico da filosofia, qualquer intelectual, qualquer moral que seja, positiva ou negativa, apesar de eu ter a minha participação como papel e como responsável, responsabilidade, dentro da sincronia do que eu acho mais adequado, das vibrações, enfim, da música, eu danço de acordo com a música, mas eu danço de acordo com a música, eu acho mais legal. Eu tenho gosto, assim dizer, mas eu não quero agarrar o fio de aranha, eu não quero a teia de aranha, eu quero cair. Aliás, não é apenas eu quero cair, eu sou o abismo, tá, eu não nego o sofrimento, eu sim, fico irritado, machuca, legal, é mais legal. É divertido também, mas, enfim, é complexo, amor, sofrimento, solidão, carência, falta de sentido, busca de propósito, desespero, entre outras inúmeras palavras, as próprias linguagens em si. A gente usa ela como teia de aranha, qualquer que seja a religião, qualquer que seja o conhecimento, qualquer que seja a ciência, qualquer que seja a moral, qualquer que seja qualquer coisa. O significado em si e a cultura em si, a linguagem em si, a fronteira em si, o peso do ego em si, ou não, o peso da compreensão em si, ou não em si também. E o fato de brincar no eu sou, ou brincar na verdade é sério, eu sou o abismo, é que eu sou tudo isso, e não sou nada disso, e sou ao mesmo tempo e não nego isso, e não nego isso, e ao mesmo tempo, cair não é ruim, todo mundo cai, só que tem pessoas que ficam buscando teias pra, desesperadamente, infinitamente, pra se agarrar. E eu não quero. Então, desculpa pessoas que me mandam com mensagens bonitas de fim de ano, mensagens de prosperidade, felicidade, talvez esperança, não quero. Caio. Eu sei que nos vídeos aqui tem bastante dor, sofrimento, melancolia, viagem, teoria, especulação, eu não quero verdade, eu só falo por falar. E aliás, é um dos motivos das pessoas me odiarem, de eu ser tóxico, é eu sendo tóxico agora, tá? Eu sou o abismo, e abismo machuca, e é por isso que eu não sou saudável, não é legal ficar perto de mim, tá? É uma... a vida é uma farsa, a vida é um monograma, não sei, se escolhe, ou não é, ou é verdadeiro, tanto faz. O abismo não tem negatividade nem positividade. As pessoas buscam a luz e fogem das sombras, ou enfrentam as sombras com a luz, não sei, enfim, as trevas, né? Eu vivo nas duas, e não dou um significado, a luz pra mim é trevas, a trevas pra mim é luz, a sombra pra mim é luz, não faz diferença. Tá? E o abismo não é negatividade, e todo mundo cai, ao mesmo tempo ninguém cai. Né? Essa é a graça do negócio. Então eu sou o abismo. Não, eu não vou seguir uma fé, eu não vou seguir uma crença, eu não vou seguir um conhecimento, eu não vou seguir um dogma, eu não sou dogmático nesse sentido. Não quero. Agora, o eu aqui também não é eu. A palavra eu é uma merda, né? É... a linguagem é uma droga. É... enfim. Intelectualmente, ou existencialmente, tá tudo bem. Não tem nada de errado. O abismo é um abismo, grande coisa. Tá? Todo mundo acerta o chão, ou não acerta o chão, ou o chão não é chão, não sei. Não interessa. Entendeu? O ponto é esse, parece insanidade, mas é assim o ponto da... Essa é a minha insanidade, é a minha insanidade, tanto faz também. Você é insano, não é insano, tanto faz também. Porque, quem é o dono da razão, defenda a razão aí, por quanto é possível que quiser. Até que o chão te atinja, ou você atinge o chão, a teia te segure. É... você escolhe. É... não tô rindo da tua cara até o meu respeito, tá? Respeito religião, respeito valores, respeito crenças, respeito até... Grande vez respeitar, né? Tipo, negatividade de sua sociedade, onde a pessoa exerce a liberdade, sendo ela mesma e fazendo o que ela faz, como vários e vários humanos ao meu redor. E a contradição, a hipocrisia, entre outras coisas interessantes, as tonalidades, né? As camadas das entidades humanas. Me entretém. Eu sou entretido por mim mesmo, pelo meu próprio reflexo no caos. E eu me divirto pra cacete. Ao mesmo tempo que estou no desespero, como todo mundo. E é... ótimo. Tá tudo bem. Tá... Tudo bem. É que nem aquele filme lá, né? Que você tá despencando e a todo momento é... Você fica reafirmando que é... Eu não lembro mais a metáfora. Era a linda metáfora daquele filme. Eu fiz um vídeo sobre ele também. É... pra brincar um pouco. Mas... O problema não é a queda. O problema é o pouso, né? Mas eu não ligo pro pouso. Eu pouso o tempo inteiro. E... Criar uma rotina narrativa pra descrever isso. Como se fosse algo... Lúdico. Não tô afim. E ao mesmo tempo eu faço o tempo inteiro também. E não ligo também pras... Criações que eu faço. Assim, é tipo isso. É... Esse é o nível do... Da singularidade caótica, né? É... Do... Do horizonte de eventos que nada escapa. Né? É tipo essa brincadeira que eu fiz uma vez com um colega. É... Tô divertindo aqui, né? Tô me divertindo um pouco. Então é isso, cara. É... Ou pessoas em geral, né? Eu sou abismo. Eu sou abismo. Até mais aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.